Música Música Vai respirando tudo aí, quero ver vocês agora Música 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 Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu apresentar pra vocês Música 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 Alessandra, vamos aplaudir a Alessandra, irmã do quadro Alessandra. Corre lá, corre, corre. Quero ver. Eu não sei tocar muito bem o violão, porque há muitos anos atrás, acho que aqui, a minha mãe chegou em casa com dois presentes. Um violão lindo e maravilhoso para minha irmã e um relógio de borracha para mim. Aqui eles têm, galera. E daí, a minha irmã aprendeu a tocar violão rapidinho. E quando ela ia para a escola, eu pegava o violão escondido para poder aprender a tocar. Várias vezes eu levantei a porta do violão. E várias vezes, muitas vezes, ela chegou mais cedo na escola. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Uma mulher desse tamanho, deu muita surpresa para eles. Vamos junto com eles. Engalou-tei. 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 Paraguaio-tei. Engalou-tei. Engalou-tei. Para matar a minha saudade, para minha felicidade, caraguai, eu vou dar bem. Para minha felicidade, caraguai, eu vou dar bem. Engalou-tei. Boa demais!